Foi! Fui por terra. Fui por terra! Fui por terra! Fui por terra e pra baixo. Fui por terra e pra baixo do cara. Foi saindo por terra e vinha parar aqui. Nadando aqui na bateira. Aí fez o caminho contava história que ninguém morria debaixo da terra. Fui por terra outro. Fui por terra de baixo, puxava. Fui por essa cara. Olha como é que pegou! Ali, olha. Não sei porque que é pra mim. Tem pé de milho aí? Pé de milho! O segundo o banco acabou com duas.